Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos abençoe que esse programa seja uma bênção. Na técnica do programa está aqui o Fabiano, bem-vindo Fabiano. A paz do Senhor, pastor César Cavalcante, que Deus abençoe e uma ótima terça-feira a todos. Maravilha, maravilha. Hoje eu estou parecendo a igreja de Antioquia, cercada de pastores, doutores e mestres. O pastor Paulo é pastor e mestre, bem-vindo pastor Paulo. Obrigado pastor César por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui com vocês, num programa que tem aí há mais de 20 anos, né César? Quase 20. Quase 20? Quase 20 anos. Quase 20 anos abençoando a vida de tantas pessoas. Maravilha. Aqui é doutor Hélder, então, pastor, mestres e doutores. É igreja de Antioquia, né? Então, doutor Hélder, bem-vindo. Pastor César, muito bom vê-lo. Não fala perto aqui, Valão. É muito bom vê-lo novamente e vou chamá-lo de Galileu, porque o senhor gosta muito da Galileia, hein? Gosto mesmo. Galileia é um dos meus lugares preferidos ali na Israel. Maravilha, bem-vindo. Vamos trabalhar. 42, 10, 30, 60, você liga e entra ao vivo. E antes de entrar o primeiro aluno, o aluno, não, desculpa, me perdoe. Antes de entrar o primeiro ouvinte, eu prometi pra vocês ontem que hoje eu ia selecionar algumas pessoas pra entrar de graça no curso de escatologia pós. Bom, era tudo mentira, eu estava com os dedos cruzados o tempo todo, entendeu? É que assim, eu vou fazer isso, mas eu não consegui hoje porque não dá tecnicamente, do ponto de vista técnico, sabe? Como que eu vou selecionar essas pessoas e tal? Mas tá no radar aqui pra fazer nos próximos programas, tá? Pode ser amanhã, depois, dentro dessa semana aí, tá? Então só uma prestação de conta pra vocês. Em contrapartida, então continua, vou dar 10 cursos de graça, 100% gratuito, sem pegadinha, como sempre, para pessoas que não têm dinheiro, não têm condições financeiras pra pagar, não têm condições financeiras. Os nossos cursos, eles são muito baratos já. Os cursos da FTB são muito baratos. Geralmente, a mensalidade dos nossos cursos custam alguns trocados. Realmente. eu tô falando de, por exemplo, escola de ministérios custa 80 reais. 83, na verdade. 83 reais. Curso de teologia mensalidade, 99 reais. Você paga só 6. Você estuda 18 meses e paga 6. Então, é realmente muito barato, mas eu reconheço que tem pessoas que não têm dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro pra comer comida, que tá dependendo de cesta básica da igreja, vai ter dinheiro pra estudar? Às vezes, não tem nem cabeça. Então, eu vou separar 10 cursos, 100% de graça, vaga social, 100% de graça, sem pegadinha nenhuma, com direito a tudo, certificar tudo, 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 mas ainda não temos essa, tecnicamente, do lado de cá, como fazer isso agora, tá? Fecha essa câmera mais em mim um pouquinho, Fabiano, porque fica entrando, se liga aí. E aí, agora, eu, obrigado. Agora, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu ainda não consegui, tecnicamente, como vai ser, como eu vou conseguir dar essas 10, porém, eu consegui uma coisa muito legal. A gente vai hoje abrir algumas vagas através de boleto bancário. Então, nunca pôde, tal, tudo bem. A partir de agora, então, nesse programa, eu vou liberar 10 vagas através de boleto bancário. Se você queria entrar no curso de escatologia, e não podia, porque você não tinha cartão, então, o valor é o mesmo, 180 reais, os brindes são os mesmos, você tá ganhando um curso de escatologia preto, participando da primeira turma, tá pagando menos, de 240 tá saindo só 180, tudo igual, só que você paga no boleto bancário, parcelado no boleto bancário. Igual todo mundo vai pagar parcelado, só que eles estão pagando no cartão, você vai pagar no boleto. Pastor, como eu faço? Eu já tô avisando logo no começo, porque quando eu chegar a hora da metade do programa, que eu paro 5 minutos pra falar disso, você já tenha ouvido, tá? Como que eu faço? É só me chamar no WhatsApp, o mesmo de sempre, 011 São Paulo 9, 90 07 68 44, 11 99, 007 68 44 99, 007 68 44, 99 007 68 44, e coloca teu nome e tracinho boleto, nome mais boleto, e aí você já vai saber se você é um desses 10 aí, e você vai falar, põe meu boleto aí pra amanhã, pra depois da manhã, é dia 10 o curso, tem que ser antes. Então, vê aí, 9 90 07 68 44. Vamos trabalhar. Fabiano, o que nós sabemos? Deu a Gary, Matso. Temos ligação, ele tá falando assim. O que você falou? Temos ligação. E vocês tão rindo de quem, tá? Eu não tô rindo de nada. Porque você consegue interpretar línguas. E é a sua língua, tá, amado? Que língua você falou? Japonês. Irmão. Mas a minha língua não é japonês. É dialeto de Okinawa. É outra coisa. Okinawa é outro naipe, cara. É, sério? É outro naipe. Entendi. Vamos lá. Ouvinte ao vivo. Alô? Alô de novo? Tá na linha. Bom, cada ser humano merece três alôs aqui nesse programa. Alô pela terceira vez. Alô, aqui é o pastor César. Rapaz, quem fala? Aqui é o irmão Gledson. Como é o nome? Gledson. 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 É isso mesmo, meu pastor. É com G? Entendi. Positivo, G e o B mudo. Não, Gledson. Por que que seu nome é Gledson? Rapaz, aí é que tá. É uma criatividade dos meus pais. É G-U-E-D-S-O-N? G-L-E. Ah, Gledson. Ah não, Gledson é melhor. Isso. Gledson. Gledson. E o seu pai mora em que lugar do Nordeste? A parte dos dois são da Bahia, pastor. Claro, claro. Só eu sou aqui de São Paulo. Todos os meus irmãos. Vamos lá, meu irmão. Pois não, Gledson. Manda aí sua pergunta. Pastor, são duas questões, se for possível respondê-la. Uma delas é referente ao gênero. Até havia feito essa pergunta na apresentação do pastor Roberto Provinel, enquanto eu estava de viagem. E os irmãos até esclareceram a dúvida lá em relação do momento em que a serpente engana ela. Eu fiz a pergunta no sentido de que se a serpente dela seria literal e se ela foi literal, se Deus havia criado, então, um animal ali no jardim já com a maldade. Porque, no caso, ela veio para tentar... Não, ela veio e enganou ali a mulher no jardim. Os irmãos responderam, falaram que o animal é literal, mas que queria figurar a questão do ser humano tomar cuidado com o engano, aquele que tenta enganar a verdade, enfim. Mas eu queria, assim, frisar esse assunto aqui para deixar bem claro. Então, verdadeiramente, Deus criou um animal ali no jardim que, já com a maldade, no caso, e esse animal foi, sem dizer, o ser humano, a Eva, essa é uma questão. Tá, então você está repetindo uma pergunta. Tá, e a segunda? A segunda questão é em relação à profecia. Nós sabemos que a maior profecia, ela é a palavra do Senhor, ao qual é revelado para nós. Só que, assim, uma situação que é muito comum, às vezes, acontecer. O rapaz, o homem de Deus, a mulher de Deus, está sendo no momento da hora da pregação, vai ter a oportunidade de pregar, e, às vezes, o profeta ou alguém se levanta para parar ali o culto, parar o pregador, ou a pregadora naquele momento, para entregar uma profecia, muitas vezes, direto para o pregador ou para alguém da igreja, mas ele encerra aquele momento ali. É correto? Porque se Deus já está sendo, se Deus já está utilizando do instrumento dele, que é o homem ou a mulher, para pregar a palavra, agora Deus interrompe a quem ele vai usar para pregar a palavra, para levantar outra pessoa, para falar uma profecia? Entendi, entendi. Tá ok, obrigado, meu irmão, Deus abençoe, fique na paz. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Amém. Doutor Alderson, vai em qual? Eu vou na serpente. O Paulo agradece. Bom, acho que o Paulo também quer falar. Vamos lá, conversa aí. Eu quero ouvir. Manda aí, doutor. Bom, a palavra é Hanahash, e é serpente é o bicho mesmo. Com uma observação, que a palavra em hebraico não é feminina, é masculino. Então, a tradução correta para o nosso idioma seria o ofídio, o que vai abrir um leque de explicações e alguns pais da igreja fazerem uma questão de gênero de serpente com a mulher. Isso em hebraico não existe. Então, é uma observação primeira que eu faço. É um bicho mesmo. É um animal que nós conhecemos, ou pelo menos que nós temos conhecimento hoje. Quanto à questão de criação que Deus fez, se a gente recuar um pouco dentro do contexto, nós vamos notar que tudo que Deus fez foi muito bom. Tufmeiud. Muito bom. Então, ele não criou coisas essencialmente ruins, vamos dizer assim, ou malignas. As decisões que são tomadas ao longo do tempo, o que nós chamamos de livre-arbítrio, que é um assunto também polêmico, porém, em poucas linhas, nessa pouca explicação, seria que a pessoa teria condições de tomar decisões. Isso são relatados, então, ali na questão da queda. Então, houve uma decisão de todas as figuras narrativas ali do livro de Gênesis, em desobediência à palavra de Deus. Só que a palavra ali, o animal, é o animal mesmo. Pastor Paulo. A sua pergunta, meu irmão, irmão Grayson, você tem que imaginar o seguinte, quando você faz essa pergunta, mas Deus criou o animal e tal, e tal, que fez isso, você tem que lembrar que existem anjos caídos, quem criou? Quem os criou? Você tem que lembrar que tem humanos pecadores, quem os criou? Criou esses humanos que se tornaram pecadores. Deus, o pecado não é uma substância, né? Então, eles se tornaram. Mas o que ele deve estar falando, pastor Paulo, é que, tipo assim, o senhor falou, ah, tem homens caídos. Ok, mas os homens estão caídos por causa dessa serpente aí. Certo? Mas os anjos não são caídos por causa dos homens. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, Deus criou. Deus não criou, criou esses seres, né? E lhes deu, vive o arbítrio. Senão, não tem como a gente entender isso. Porque se você falar que Deus criou já com esse propósito, eu tenho dificuldades, né? Mas eu tenho completa certeza que ele sabia do que ia acontecer. Porque não existe nada que fica oculto a ele. Amém. Sobre a questão da profecia, né? A profecia, ela deve estar dentro da liturgia, sob, debaixo daquilo que a Bíblia agora escreve. Tá certo? E quem define essas questões são as epístolas, né? As epístolas é que dizem como deve ser conduzido o culto, como devem ser conduzidas essas questões, né? Então, a palavra, a profecia, ela tem que estar debaixo da palavra revelada. Então, antes, não tinha essa forma de medir aquilo que era correto ou não, profeticamente falando, né? A voz profética da igreja antes das escrituras eram os apóstolos. Eram os apóstolos que determinavam o que era certo ou não, o que é verdadeiro ou falso, dentro da igreja, no período, antes de ter, antes de começar a ser produzidos os textos e depois ser concluído esse novo testamento. Então, é a voz apostólica que legitima o que é verdade ou não. Uma vez que o texto, os apóstolos não estão mais aqui, o que nós temos deles são os textos, né? Deles ou de pessoas ligadas a eles, esses textos são autoritativos para determinar isso. Então, primeiro, toda profecia tem que estar, ela tem que estar dentro do quadrado da Bíblia. Qualquer coisa falada numa profecia fora é de homem, é da carne, é do homem, não tem, não escute, não tenha medo de forma alguma. E, o outro aspecto é, a profecia faz parte do culto, então, essa profecia tem que estar dentro de uma ordem, porque tudo, para Deus, dentro do culto, deve ser feito com ordem e decência. Ouvinte ao vivo, temos... Temos sim, pastor. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Vando. Vando, você fala de onde? Caracuibã. Legal. Sua pergunta, Vando? Lucas, capítulo 16, versículo 9, pastor. Jesus diz, Eu vos digo, grandeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eu queria saber o que Jesus, de fato, está querendo dizer, quando ele diz, grandeai amigos com as riquezas da injustiça. E uma segunda pergunta, também, no mesmo capítulo, no versículo 13, a última parte do versículo, quando Jesus fala a respeito de Mamon, quem ou que, de fato, é Mamon? Ok. Obrigado. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Segundo o sorteio aqui, previamente, apurado, né? Com toda a integridade, tudo auditado, devidamente auditado e tal, os mais velhos começam, né? Então, doutor Helder, qual que o senhor puxa aí, dessas duas? Eu vou na mais fácil, de Lucas, né? A mais fácil é de Lucas? A segunda eu não peguei bem. Fique à vontade. A segunda é qualquer mesmo? Ele falou a segunda é... Mamon. O que significa mamon? Mamon com açúcar, Paulo. Açúcar é... Fala aí. Eu quero aprender essa. Não, você vai aprender. Não vai aprender nada. Eu vou só esboçar uma explicação. Uma explicação. O senhor Jesus, ensinando, ele usa alguns argumentos que são muito estranhos para nós, e esse é um deles. Porém, nós temos que notar o seguinte, que o final é sempre de edificação e de modificação da nossa vida. Então, minha modesta opinião sobre esse texto, que é difícil, é o seguinte, na vida secular, me parece que as pessoas, vamos dizer assim, os ímpios, eles têm uma... vamos dizer assim, uma certa... Como é que diz? Quando a pessoa se aplica, eles se aplicam muito a determinadas coisas, principalmente as questões também financeiras. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, se eles, dentro de um contexto geral, se eles se aplicam tanto a essas coisas, por que que vocês também não se aplicam às coisas divinas? Então, ele pega essa questão do arranjo. Então, ele não é contrário, pelo que eu entendo aqui, ao arranjo de ter uma, vamos dizer assim, amizades, entre aspas, com pessoas que têm essa dedicação para coisas que o seu final não são boas, que são para o seu próprio deleite. O senhor acha que está bom já, assim? Você acha que é bom o quê? Essa é a resposta. Claro que não, né? Porque o negócio é difícil, é difícil. Claro que não. Essa é difícil. Mas, então, o que eu posso esboçar sofrivelmente é isso. Observe aquelas pessoas ímpias que se dedicam muito a atividades erradas. Por que é que vocês, nas coisas divinas, também não têm a mesma aplicação que eles? Agora ficou mais claro. Legal. Exatamente. Pastor Paulo. O senhor é um didáscalos mesmo. Obrigado. O mamão fica naquela do, da riqueza, do dinheiro, né? A ideia de que tornar o dinheiro o seu senhor, o seu Deus, né? Então, essa é a ideia do mamão. Eu torno o dinheiro, o poder, a riqueza, as coisas que eu adquiro, acima de mim. Eu, como adorador, devo adorar somente a Deus e aí eu pego essa adoração e transfiro para essas coisas que acabam me seduzindo e me conduzindo a um outro senhorio que não é o dele. Maravilha. Mas eu, então, é isso aí. Já ficou as duas, né? É isso aí. 42 10 30 60, você liga e participa com a gente ao vivo do programa Crescendo na Fé. Alô? 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 boa tarde, Paz do Senhor. Paz do Senhor, quem fala? É eu, Alexandre Motoboy de Abacuara. Bem-vindo, Alexandre. Tudo bem, meu irmão? Bem, graças a Deus. Maravilha. Pois não? Pastor, são duas perguntinhas rápidas. Primeiro, Coríntios, 9 22. Peraí, primeiro as Coríntios 9 22. Fiz-me fraco para com os fracos. Confio de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, com o fim de ganhar todos, todos, de modo, salvar alguns. Esse, esse significado de tudo para todos, como se aplica nos dias de hoje? O que que seria? O que que quer dizer? Eu posso fazer tudo no meio de todos para poder ganhar? E, o budismo, pastor, qual seria uma forma fácil de, não seria debater, mas questionar um budista? O budista? Então, são duas perguntas, essas perguntas, elas não são, não tem relação, né? Ok, entendi. Tá, tá bom. Obrigado, Deus abençoe, fica na paz. Ah, obrigado. Amém. Acaba de chegar aqui no programa para participar com a gente, a meu convite, obviamente, pastor Erivaldo de Jesus, que participou com a gente no debate, agora de manhã. Esse aqui é o doutor Helder, esse aqui é o pastor Paulo Sérgio Batista, pastor Erivaldo de Jesus, bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor César Cavalcante, aos ilustres, eruditos que estão aqui na mesa, estamos aqui para aprender todos juntos. Que bom, que bom. O senhor não conseguiu ouvir essas perguntas, né? eu ouvi essa última. Tá, tá bom, então vou passar essa aqui para eles. Qual você vai, Paulo? Sobre Buda? Isso. Vamos lá, sobre Buda, vamos lá, você falou sobre a questão de dialogar com o budista. E você fica com a primeira, então, beleza? Tá certo, eu vou te dar uma dica que você anota, essa dica é importantíssima. Dentro do sistema budista, do maior tipo de budismo que existe, o açúcar kakai, o mahayana, chamado, grande veículo, Esse budismo, onde as pessoas não vivem num mosteiro fechado. O cara é budista, dia a dia, que tá aqui na Paulista, tá em qualquer outra grande capital, vivendo a vida dele, e seguindo uma determinada crença, né? Dos ensinos de Buda, de Siddhartha Gautama. Esse sistema tem uma coisa interessante. Jesus, obviamente, quando o Buda, o Siddhartha Gautama, existiu ali quase seis séculos antes de Cristo, e quando ele existiu, obviamente, não existia cristianismo, né? E estão em dois mundos diferentes. Um tá na Índia, outro, né? Na região que é Canaã, foi Canaã e hoje Israel. E aí, o que acontece? Eles ali, com o passar do tempo, que o budismo, dessa parte mais oriental, vai se espalhando em alguns lugares no mundo, vai se encontrando no Ocidente com o cristianismo. Ou, se encontrando no Ocidente com o cristianismo, ou, sendo encontrado no Oriente pelos missionários cristãos, principalmente católicos. Lembrar que o catolicismo já chegou na China no oitavo século depois de Cristo. E aí, o que acontece? Quando ele vai ter esse contato, o budismo, ele é um sistema que ele ensina que todos os seres, todas as pessoas, todas elas, estão em algum grau. O Buda não é como Jesus, único. A gente nunca diz assim, ah, eu posso me santificar ao ponto de me tornar como Jesus. Ninguém acredita nisso dentro do cristianismo. Já o budismo admite que qualquer pessoa pode se tornar um Buda. Então, o Siddhartha Gautama chegou a um nível, o Buda quer dizer, um iluminado, ele chegou a um nível, né, de iluminação, se tornou esse Buda. Agora, quem é Jesus dentro do sistema? O sistema Mahayana chega e diz assim, Jesus, ele não era um Buda. Porque se eles falarem que Jesus é um Buda, então... Ele era menos que o Buda, então. Menos que o Buda. Então, ele era o quê? Ele era um Bodhisattva. O que é um Bodhisattva? Um Bodhisattva é alguém que abriu mão da sua própria elevação espiritual a ponto de se tornar um Buda, dessa iluminação completa, para ajudar aqueles que estavam atrás a acharem o caminho. Então, o Bodhisattva, ele abre mão da espiritualidade plena dele para ajudar outros no caminho. E um Bodhisattva, assim como um Buda, tem uma característica interessantíssima, César. Ele não pode mentir. Entendi. Está certo? Só que é o seguinte, Buda disse que você não podia olhar ninguém a nenhum dos deuses, porque os deuses não respondem. Jesus ensinou o Pai Nosso. E se ele não pode mentir, então? Então, qualquer texto que você use sobre Jesus, que mostre Jesus falando sobre vida eterna, sobre juízo, sobre alma, sobre... enfim, um conjunto dessas coisas e principalmente da relação do homem com Deus, dessa coisa do Deus que intervém na vida humana, qualquer versículo que você tiver nesse sentido, e principalmente da questão da oração, porque Buda dizia que os deuses não respondiam. Então, ninguém precisa rezar. A oração budista é um mantra. Não me ouro rengue kyo. Não me ouro rengue kyo. Aquela oração... E fica nisso. É uma... É oritânia, né? É. Isso é uma forma de purificar a minha alma e tudo, e me conectar com o universo. Não tem essa coisa de Deus responder. E essa foi... Diante de tudo isso, essa foi uma resposta que eu dei para um budista que eu conheci que tinha sido católico, se afastou do catolicismo, eu me conheci na Sé, na livraria católica. Ficou pra uns livros e barri com esse cara lá e a gente começou a conversar. Ele, ah, então eu sou budista da filosofia budista. Eu comecei a fazer essa pergunta e eu disse, vem cá, me explica o negócio, já que você é budista. Jesus era um bodhisattva. Gautama era um Buda. Os dois não poderiam mentir. Poderiam? Ele disse, não. Eu disse, como é que Jesus disse que eu poderia orar a Deus e buscar a Deus? E Gautama disse que eu não precisava disso, que esse não era o caminho. Quem mentiu dos dois? Esse cara começou a gaguejar e ele olhou pra mim e disse, não, não, não entendo tanto bem assim da filosofia budista, não. Claro. Não entendo tanto assim, não. Comecei agora. E essa é uma pergunta que você deve fazer com todo respeito para o budista. Pergunta a ele, como você resolve isso? Se Gautama, se Gautama, o Buda e Jesus, o bodhisattva, vieram, eram seres que não poderiam mentir, porque a mentira não cabe no bodhisattva nem no Buda, porque eles disseram que mostraram caminhos totalmente opostos. Boa. Legal. 42, 10, 30, 60 e a outra pergunta para o doutor Helder. Nós temos aprendido com o professor César, eu acho muito, que foi muito bom para mim, pessoalmente, acho que tem sido bom para milhares de pessoas, é observar a questão do contexto, contexto imediato. O ouvinte traz o 9, 22 e eu imagino que a questão do fraco aqui seja a questão fundamental para quem perguntou. Então, começa no verso 18, rapidamente, que o apóstolo Paulo vai falar que ele está pregando o Evangelho. Então, dentro da pregação do Evangelho, há limites, há uma moral e há uma ética. Então, não se pode fazer qualquer coisa para se pregar o Evangelho e para alcançar as pessoas. Existe um limite. Tipo, usando esse texto que ele citou de me fiz fraco para ganhar os fracos, você não precisa também usar droga para ganhar o drogado. É isso mesmo. Essa é a tônica. E outra coisa que o pastor César nos ensina é essa aplicação. Então, é a questão do contexto e aplicação que é muito boa que eu não consigo fazer nenhuma das duas bem. Porém, no verso 20, uma coisa muito interessante, fiz-me como judeu, então, é partir, o princípio é partir da ideia, não minha, mas do ouvinte. Eu não vou abrir mão dos meus princípios, mas eu vou tentar entender aquele com quem eu vou evangelizar, que eu tenho essa missão de ganhá-lo. Não adianta eu partir da minha premissa só. Eu tenho que fazer uma sinergia com aquilo que ele tem, como o pastor Paulo acabou de trazer. olha, eu entendi a sua ideia e agora eu vou armar uma para você para você me responder. E nisso o camarada ele fica, é lógico que não é para menosprezá-lo, eu entendi, mas é para ganhá-lo. E a questão do fraco também, ele está no verso 27, logo após também dentro do seu contexto, antes subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão. É isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito de fraqueza. 42, 10, 30, 60, ouvinte ao vivo, temos... abemos auditório, em pastor. Abemos, abemos. Alô? Pai, senhor, pastor. A paz, quem fala? Pastor Nelson, tudo bem? É Leonelson? Nelson. Pastor Nelson, tudo bem, pastor Nelson, bem-vindo ao programa, o senhor fala de onde? Eu falo de São Paulo, pastor, estamos aqui na Zona Leste, sou motorista de aplicativo, eu tenho duas perguntas, pastor. Legal, primeira. Vamos lá, primeira, pastor, a gente está numa sequência de temas que vão vir aí escatológicos sobre pré e pós, que eu acho bem legal. Estou tentando juntar o dinheiro para poder fazer o curso, vai dar certo. Legal. E a primeira pergunta é, pastor, você vê problema em estar numa posição ministerial de ministro do evangelho com gregário em uma igreja pré-tribulacionista e ser pós? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, pastor, eu não lembro o texto exato, mas acho que você vai entender isso que eu quero dizer. Sim, sempre escuto algumas pessoas falando assim, ah, nós entregaremos a nossa família diante do Senhor, nós apresentaremos ela diante do Senhor, a nossa família é o mais importante. Como que fica a questão das pessoas que se separaram? Qual família que elas vão entregar diante do Senhor? A primeira que ele separou ou a atual? Você fala entregar, o que você está chamando de entregar perante do Senhor? Na oração? Ah, eu digo assim, quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos dar conta da nossa família. Qual família que ele vai dar conta? Tá certo, obrigado. Deus abençoe, fica na paz. Amém, pastor, Deus abençoe. Tchau, tchau. Pastor Erivaldo, nosso convidado de honra de hoje, comece, escolhe uma aí. Vou responder a escatológica. Bora. Olha, querido pastor Nelson, é possível sim uma pessoa ser pós-tribulacionista e congregar numa igreja de confissão que defende o pré-tribulacionismo. por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, né? Nós sabemos que a Assembleia de Deus, ela é soteriologicamente arminiana, escatologicamente, dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Mas, não significa que todos lá são pré-tribulacionistas, inclusive, não sei se o pastor César Cavalcante, reverendo, Paulo César e reverendo Weber é o responsável por isso, ele está aumentando o número de pós-tribulacionistas, viu? Não, não sou não. Então, está crescendo o número da Assembleia? Temos crescendo hoje em dia essa linha, né? Você conseguiu. como é mais usando a expressão, né? Majoritariamente ainda, é o Assembleia, claro, é pré-tribulacionista, então, é possível, sim, você congregar na igreja. Porque não são assuntos essenciais, Perfeitamente, não é fundamental para a salvação. Não é fundamental. Agora, tem um irmão lá que não crê que Jesus é Deus. Esse irmão não pode ser obreiro. Jesus voltará. É, não crê que Jesus vai voltar. Jesus já voltou. Aí não dá. Aí eles falam assim, não, meu irmão, você está de brincadeira. Não tem como seguir. Agora, pré-pós, aliancismo. Mas você está bagunçando o coreto, sim, agora. Não estou, não. A gente tem que aprender a conviver com essas diferenças, né, César? Você já foi pré-pós? Já foi pré, já fui pré. Você é pós, mas há quanto tempo? Sim, porque assim, eu nasci dentro de uma igreja batista e os batistas, a maioria, são pré. Então eu cresci nesse sistema. Agora, quando foi um tempo, eu comecei a repensar algumas coisas e achei que algumas questões não davam. Você é pré-milenista ou não? Sou pós. Pós-milenista. Na verdade, não, não. Não, não. A minha, eu sou pós-tribulacionista. E pré-milenista. Eu acredito que Jesus vem antes do milênio. Após a tribulação e antes do milênio. Então você é pós-tribulacionista e pré-milenista, né? Agora, para mim, o milênio tem uma discussão muito grande, porque se é literal ou não? Não, a própria ideia de mil anos, né? Porque a ideia de mil anos dentro da literatura apocalíptica, pré-cristã, ela era um período longo. Um período de grande, um período longo de domínio de Deus. Não era necessariamente um período literal de mil anos. Por isso que Pedro chega lá e diz, ah, o dia de ontem foi para Deus, o dia de ontem foi como mil anos. Então é essa a ideia. Eu creio no milênio literal. o senhor creio no milênio. Você é milenista, né? Não, milenista não. Acredito no milênio, mas ele já está em curso. Então, o amilenismo crê que o milênio já está acontecendo. É que o A... É que o amilenismo é uma palavra que não faz jus à doutrina. Não faz jus. Parece que é a negação da doutrina milenária. Mas eu sou da escatologia realizada, esperando um único evento. Eu sei se você... Agora, veja só, nós somos em quatro aqui, cada um tem uma... Olha que coisa engraçada aqui. Olha que coisa engraçada. O César chega a dizer assim, eu acredito no milênio literal, mil anos ali fechado. Num livro como Apocalipse, com tanta coisa não literal, você tem dragão, você tem tantas ideias não literais, mil anos, se isso for só um período de tempo mais longo, a descrição de um grande período de domínio divino, como é na literatura apocalíptica, para acreditar, entendeu? Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Não dá para... Não, mas não morro... Uma vez, uma vez eu fui dar uma aula de... Na época do ICP, a gente dava aula de seitas, né? Eu fui dar uma aula numa igreja X, que eu não vou falar que é muito conhecida, eu, pastor também. E o pastor, presidente, estava me antecedendo. Então, ele terminava uma aula, a aula dele era de escatologia. E eu vinha depois. A aula... Eu não tinha nada a ver com a aula. A aula dele lá era de escatologia, e ele estava explicando. E eu cheguei lá, então, esperando uns 20 minutos para a minha vez de fala, né? E ele estava falando justamente isso que você estava falando. Um presidente de uma Assembleia de Deus. Ele estava falando que não é nada literal, não sei o quê, porque se fosse literalizar tudo, não sei o quê, tal, tal. Aí ele deu um exemplo, né? Por exemplo, Jesus vai voltar montado num cavalo branco. Lá no céu tem estábulo para cavalo. Esse cavalo come o quê? Esse cavalo vive aonde? O que é que isso representava? Como é que? Então, quando ele fala cavalo, não é exatamente um cavalo, tal, não sei o quê, tanto mais. Pode representar o poder, a autoridade, não sei o quê lá. Rapaz, tinha uma irmãzinha. A ideia era mostrar Jesus entrando, conquistando o mundo, igual os César, os Alexandre, o Alexandre, o Alexandre, o Alexandre, um cavalo. Um cavalo, exatamente. Se fosse escrito hoje, não seria jamais... Literalmente. Não é que ele tenha um cavalo lá no céu. Aí, a irmã falou assim, pastor, eu sou crente. Aí falou lá, o número de tempo que ela era crente, tipo, 70 anos. Falou assim, eu sempre achei que Jesus ia voltar montado no cavalo. E essa aula está acabando que a minha... que a minha expectativa. A fé dela estava no cavalo. A fé dela estava no cavalo. Eu creio que o céu vai abrir, não sei o quê lá, e Jesus vai voltar montado num cavalo. Eu não tenho essa conversa comigo, não. Não sei o quê. E aí, a minha aula não chegava, porque o pau começou a quebrar e eu estou ali quieto. E o pastor me olhando e te pedindo socorro e eu quieto. Aí, quando terminou, eu cheguei, a irmã falou assim pra mim, aí eu vim pra dar aula de heresiologia, negócios de seitas, né, e eu falei, bom, vamos a matéria tal de seita. Ela falou, não, 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 peraí, o pastor foi embora, mas eu quero a sua opinião. O pastor foi do cavalo. Tinha umas 40 alunos, né? O que o senhor me fala? Jesus vem montado no cavalo ou não? Eu falei, irmã, seja crente, fique em paz. Não precisa perder a fé por causa disso aí. No dia que tocar trombeta, se a senhora estiver viva, a senhora vai ouvir, e se a senhora estiver morta, a senhora também vai ouvir, porque aí a ressurreição e o arrebatamento são eventos juntos. Aí nesse dia, se a senhora for chamada através da trombeta, a senhora vai descobrir. Entendeu? Fica tranquila. Não, mas eu creio que Jesus vai ter que ter um cavalo. São 300 símbolos proféticos só no apocalipse. Tudo mais, eu falei assim pra ela, eu falei, irmã, se a senhora arrumar, vamos dizer que não seja um cavalo, não seja cavalo. Se a senhora arrumar uma encrenca lá, Jesus arruma um cavalinho pra senhora também. Ela falou assim, eu creio que Jesus é vindo um cavalo e nós também. Porque não tem o Altezo dezenove e eu segui o exército do céu montado de cavalo branco também e tal. Haja cavalo. Haja cavalo. Se a volta de Cristo for agora, quantos milhões de cristãos sobem? Então quantos milhões de cavalos precisam? Enfim. Vamos lá. A segunda pergunta qual foi? Bilhões de cavalos. É quase. É, porque com os ressuscitados, ainda são talvez trilhões. Bilhões. Bilhões. E a ideia é ele sendo acompanhado pelo exército de santos, né? Exatamente. Então, cada um com um cavalo. Os arrebatados e os ressuscitados. Isso é tão claro de entender. Se nós vamos ter corpo glorificado, pra que cavalo pra montar, né? Exatamente. Vamos lá. A outra segunda pergunta foi qual? Foram duas. Eu nem me lembro a outra. Ah, tá. A primeira pergunta. Ah, a questão da família. Segunda, sobre a família. Qual família apresentar? Qual família apresentar? Qual família apresentar? Qual família apresentar? É, no cara que tem no segundo casamento, terceiro. Essa é uma pergunta, o senhor é solteiro. O senhor quer que você respondesse, porque o senhor não tem? Não, eu prefiro declinar. Paulo, sobrou pra você. Meu irmão, a questão da família, né? Que você vai orar e dedicar, é a família que você tem. Qual é a família que você tem? Agora, tem uma questão muito complexa, né? E que já existia também naquela época, né? A questão de divórcios e tudo, enfim. Nunca foi a vontade de Deus, né? Foi por causa da dureza dos corações, né? Agora, o fato é que você vai orar pela sua família, mas isso, os seus filhos, independente se você casou com outra pessoa, por qualquer outro motivo legal, né? Que a Bíblia der, você vai lá e vai orar por essas pessoas. Você vai orar qual a... a dificuldade de você orar, por exemplo, pela sua ex-esposa, ou pelo ex-marido, ou pelos filhos que não são desse casamento. Eu não vejo nenhuma dificuldade necessária com isso. O senhor está certo. Inclusive, o próprio Jesus respondeu isso aí, Lucas 20, sobre a questão lá da viúva, de sete vezes, né? Falou, nem que se casam, nem se dão em casamento. Então, ele não vai apresentar nem primeira, nem segunda. Nem se casam, nem se dão em casamento. Cada um é responsável por si. É verdade. É isso aí. Caiu o YouTube do ar? Parece que sim, pastor. Acabou de dar uma oscilação aqui. Faz os esquemas aí. A gente vai para o intervalo e voltamos já. Vai. Musical 105.7 Crescendo na Fé Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia vinte matérias em um único volume. Todo curso básico em apenas seis parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda. Moldando Vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo. Chega. Musical 105.7 Crescendo na Fé Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé com essa novidade. Se você quer estudar Esquiatologia na visão pós-tribulacionista vai ter o curso que começa agora no dia 10. Se você por algum motivo causa razão ou circunstância conforme nós aprendemos desde criança não fez a sua inscrição ainda agora você tem a oportunidade de fazer essa inscrição sem usar o cartão de crédito. Nós temos 10 vagas hoje assim. Você liga liga não, desculpa não é liga chama pelo WhatsApp você chama pelo WhatsApp no número que aparece na sua tela para quem está assistindo ouvindo pela rádio 907-6844 011-9 907-6844 coloca teu nome tracinho boleto nome mais boleto ou escatologia mais boleto e automaticamente não, não é bem automaticamente nosso grupo vai chamar você nesse momento e vai falar para você olha, está aqui o link para o boleto bancário você preenche aí. então o curso de escatologia ele custa 240 reais a mensalidade para a primeira turma está por 180 tá? 180 reais então pensa em 180 a primeira turma por ser ao vivo o curso o curso é 100% online e ao vivo não é pelo YouTube não é pelo Google Meet não é pelo Zoom é pela plataforma da FTB é pela plataforma da FTB pensa em alta qualidade é isso que você vai ter lá tá? por ser ao vivo você pode inclusive mandar suas perguntas durante a aula e depois da explanação teremos as discussões sobre as perguntas e respostas os alunos dessa primeira turma só vai funcionar com a primeira turma porque depois o curso fica gravado aí não tem mais como o pessoal da primeira turma vai participar do grupo de alunos esse grupo já tem no WhatsApp vai participar do grupo de alunos e no grupo de alunos as discussões e trabalhos durante a semana vão acontecer então a aula é segunda-feira à noite e durante a semana a gente discute e trabalha o assunto até a próxima aula troca o assunto até a próxima aula troca o assunto e assim vai o que mais? esse curso esses alunos da primeira turma especialmente além de tudo isso que eu estou falando vão ganhar o acesso do curso de escatologia pré-tribulacionista iniciado pelo pastor Juliano Fraga que é amanhã inclusive vem participar comigo aqui do debate sobre isso então você vai receber também o acesso do curso ao curso de escatologia pré-tribulacionista de graça sem pagar nada custa 600 reais você não vai pagar nada para isso tem que se inscrever agora o WhatsApp é 9907-6844 são três parcelas de 180 porque o curso dura três meses são 12 semanas estudando todas as segundas-feiras à noite às oito da noite começa dia 10 agora dia 10 segunda-feira às oito da noite ao vivo todas as segundas-feiras ininterruptamente até o fim de três meses ao vivo às oito da noite de qualquer lugar do Brasil do mundo você pode assistir tem gente que já está inscrito do Japão da Europa e você também pode pastor como eu faço o WhatsApp é 9907-6844 9907-6844 quanto custa três vezes no cartão mas agora eu tenho dez vagas para boleto bancário é só mandar teu nome tracinho boleto manda para cá 9907-6844 vamos lá retomamos aí no YouTube sim já voltamos já voltamos já voltamos então voltamos com as perguntas tem áudio aí tem áudio e tem ligação uma ligação que às vezes a pessoa está de longe não dá para saber alô alô quem fala como é o nome Dário Dário fala de onde de São Paulo capital zona norte legal bem-vindo Dário manda aí talvez uma dúvida simples para mim mas tem um time de peso aí na mesa né então aproveitar é Amoz um em um fala que Amoz era de uma cidade chamada Tecoa e segundo Samuel 14 1 também fala que aquela mulher usada por Joab para contar parábola a parábola da Vi sobre o retorno de Abisalão também era da cidade de Tecoa e lá fala que ela era inclusive uma mulher esperta tem alguma algum estudo alguma relação com isso o fato dele ser ainda na mesma cidade essa cidade porventura tem alguma coisa que era feita nessa cidade e as pessoas eram mais dados assim ao falar meu Deus tá bom vamos lá obrigado Deus abençoe fique na paz pastor Elivaldo manda aí sobre Tecoa o assunto é o senhor então olha Tecoa claro que esta cidade que é a origem do profeta Amoz e daquela que eu chamo de a mulher dissimulada que foi a primeira mulher na bíblia a fazer uma arte cênica para poder tentar conhecer Davi trazer o desterrado Absalão eu não vejo assim nada de extraordinário o fato de lá ser uma cidade que tem essa fama de produzir pessoas bem falantes eu sei que a cidade de Sunem tem a fama na bíblia de nascer mulheres bonitas geralmente as mulheres sunamitas a maioria delas eram bonitas e tem essa fama cidade de mulheres belas mas Tecoa não tem uma informação assim precisa se há uma ligação assim que seja uma terra famosa por pessoas bem falantes não e também não aparece somente essas duas vezes no texto essa cidade aparece várias vezes no texto bíblico também em outros momentos tem ouvinte ao vivo temos sim pastor alô 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 e aí Fabiano solta o áudio então vamos lá vamos de áudio Olá boa tarde pastor César meu nome é Roberto aqui da Vila das Mercês tira uma dúvida aí pastor Atos dezesseis trinta e um crede no senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa o que significa pastor a tua casa a paz do senhor até mais vamos lá quero ouvir a opinião de cada um começa aí doutor Helder bom é interessante a palavra ela tem um vamos dizer assim um círculo semântico bastante dilatado na antiga aliança e eu acredito que até meados do novo testamento a casa pode significar muitas coisas pode significar um reino pode significar uma tribo pode significar uma família menor maior e geralmente são agregados pode significar uma família maior também pai, avô, avó bisavô isso exatamente então quer dizer uma família mais ampliada é verdade então vai depender do contexto do que se trata geralmente inclusive vou citar aqui por exemplo os italianos quando chegam ao Brasil por exemplo eles tem um costume de morarem todos juntos eles compram terreno e constroem casas que é uma questão acho que social também e aquilo que a gente conhecia também que os mais velhos quando haviam algum problema algum entreveiro alguma coisa os mais velhos eram chamados para resolver as questões hoje com as questões com a adivinha da questão mais individual nós perdemos esse contato e tivemos um prejuízo também eu acho que nesse sentido então vai depender do contexto em que a parábola casa vai aparecer pastor Paulo significa que ser aceito a Jesus a família inteira já se salva automaticamente é parece que a definição do uso da palavra naquele versículo pelo contexto geral da história narrativa geral da história está falando apenas da família do carcereiro que de fato se encurva ao Deus pregado por Paulo o problema é que muita gente pega esse versículo e fica dizendo como se fosse uma profecia bíblica tira o livro da categoria histórica para a categoria profética e aí fica dizendo que é uma profecia bíblica quando nós temos em atos aliás desculpe meus corintios 7 16 Paulo escrevendo tratando sobre questões relacionadas às famílias ele chega e diz assim pois como sabes ó mulher se salvarás teu marido e como sabes ó marido se salvará tua mulher então não existe aquela questão aquela promessa bíblica de se eu me converto os meus filhos vão se converter a minha esposa vai se converter ou vice-versa o texto não é uma promessa bíblica como Paulo orienta na sua carta sim aquela expressão ali alguns até defendem que ela tem um duplo sentido é crer no senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa Paulo ao mesmo tempo está tranquilizando o carceleiro que estava com medo de perder a vida porque ele responderia pela vida de todos os presos e ao ver a prisão aberta e ele sabia que ele iria morrer então o crer no senhor Jesus será salvo tu e a tua casa tem em primeiro lugar também trazendo uma tranquilidade para ele que ele não sofreria dano e tem também o aspecto espiritual porque a salvação é mais abrangente Jesus por exemplo quando ele decretou a salvação na casa de Zaqueu ele disse hoje chegou a salvação a esta casa quer dizer ele não proferiu uma salvação apenas individual para Zaqueu para toda a casa dele e de fato o evangelho tem esse objetivo de salvar toda a casa da pessoa eu entendo que as pessoas podem tomar esse texto de forma equivocada dizendo que a partir do momento que você é crente então sua casa está garantida vem a rebota ou que Deus vai salvar a família obrigatoriamente mas eu entendo esse texto essa sentença essa oração no sentido gramaticalmente falando oração essa frase como sendo o seguinte a frase tem sujeito e predicado tudo que exceto o sujeito todo o resto é predicado o sujeito ali é oculto crê no senhor você precisa crê no senhor aí o predicado vai dizer o seguinte e você vai ser salvo e isso também funciona para a sua casa isso que eu estou propondo para você crê no senhor Jesus será salvo isso é para você e também é para a sua casa então talvez também fica um pouco mais fácil de entender sem estender sem divulgar uma salvação por extensão já que você é salvo você tem direito a trazer mais tantos o céu não é isso não é um voucher que o cara entra e fala eu tenho a minha mulher meus filhos está tudo aí e tal e ele não é bem assim mas a ideia de crer no senhor Jesus será salvo você e a sua casa e o propósito inicial sempre foi Deus salvar toda a família pode reparar Noé a família toda entrou na arca quando foi tirar Ló Ló ainda tentou trazer até os gêmeos também eles que não creram aí saíam as filhas e a esposa então é sempre salvar a família Raab também foi poupada ela e toda a sua casa entretanto sabemos que a salvação é individual 42103060 ouvinte ao vivo o whatsapp solta mais um pastor senhor pastor senhor cavalcante que irmão jones já sonar pastor me diram uma dúvida sobre Isaías 13 que ali Deus revelando para o profeta Isaías sobre a grande ira derramar muito que ele ia falar sobre a grande Babilônia queria ver se tinha relação sobre a batalha final de Jesus e o anticristo vamos lá quem vai olha primeiramente ali Isaías está prevendo a queda de Babilônia e houve de fato o cumprimento daquela profecia queda histórica mesmo a destruição histórica de Babilônia até uma previsão que ela nunca mais seria reerguida nem reconstruída ali aí depois alguns tem essa dúvida por causa da Babilônia apocalíptica mais uma vez a questão dos símbolos no apocalipse pensa será que vai surgir uma a Babilônia vai ser reconstruída daí houve especulações que na época Saddam Hussein estava reconstruindo e que Deus usou o Bush lá americano para invadir o Iraque e prendeu o Saddam Hussein justamente para abortar esse plano por causa da profecia muita conjectura sobre isso então ali basicamente essa profecia do capítulo 3 Isaías ela se cumpriu sim historicamente Babilônia foi destruída e nunca mais se reerguiu e a Babilônia que aparece no novo testamento não é aquela cidade mas é uma cultura uma ideia ele está falando a Babilônia ele se refere a um povo caído a uma situação não é exatamente a cidade de Babilônia que fica no Iraque mas aquele padrão aquele como que eu vou dizer aqui aquela forma aquele sistema de idolatria remete lá o princípio lá da Suméria da Mesopotâmia bom tempo é curto infelizmente o programa vai chegando ao fim o pastor Paulo trouxe aqui o livro Manual de Respostas Bíblicas são mais de 460 páginas são centenas não, dezenas dezenas algumas dezenas de assuntos e vocês poderão adquirir esse livraço Manual de Respostas Bíblicas através do WhatsApp que eu vou dar agora junto com ele aqui um outro material esse aqui especificamente para pastores líderes às vezes vocês estão procurando um material para dar discipulado na igreja o pastor Paulo desenvolveu uma revista muito bem feita essa revista ela tem quantas matérias quantas lições 16 lições e aí você funciona assim não é um nada a ver com escola dominical isso aqui é para discipulado evangelismo e discipulado então você chama a igreja e fala vamos montar um grupo de discipulado 10 pessoas 30 pessoas dependendo da minha igreja cada um pega duas revistas dessas uma é para você e outra é para você discipular uma pessoa estilos testemunho de Jeová fazem aí você vai ter acesso a um painel de vídeos que o pastor Paulo vai falar ponto a ponto aqui então tem vários temas aqui o que é a bíblia anjos, inferno, céu salvação, igreja pecado não sei o que então você tem aqui um padrão legal de discipulado então a revista verdades que libertam para discipulado exclusivo para discipulado evangelismo e o livro manual de respostas bíblicas pastor Paulo quem quiser um dos dois ou os dois como é que chama pelo WhatsApp é só entrar em contato no 6773 3234 6773 019 é 9 primeiro é 9 6773 3234 6773 3234 9 6773 3234 fala com a dona Regina que manda no palco 019 6773 3234 pastor cara eu fico olhando olha o tamanho pastor Erivaldo os livros esboços quantos livros você já vendeu você sabe? esse daí passou de 250 mil cópias o volume é muita coisa 366 irmãos bíblicos tem dois volumes está aqui os livros quem quiser pastor como é que faz para adquirir esse material e também bíblias tem muito você tem aí a bíblia do pregador pentecostal está aqui pela sociedade bíblica quem quiser esse material faz como? qualquer livraria evangélica do Brasil ou só dá um google livros do pastor Erivaldo de Jesus você vai encontrar na Magalu na Casa Bahia Submarino Mercado Livre Shopping todos então coloca lá no google bíblia do pregador pentecostal ou 366 sermões bíblicos esboços né sermões esboços bíblicos então está aqui só dá um google aí que você acha e daqui a pouquinho o pastor Erivaldo tem o programa aqui às 17 horas perfeitamente inteligência bíblica inteligência bíblica ao vivo aqui às 17 horas eu segurei ele ele estava no debate ele não vai embora ele já está por aqui meu irmão almoça e volta então obrigado pastor Erivaldo Deus abençoe doutor Helgo obrigado pastor César é muito bom vê-lo novamente eu sei que o senhor gosta muito da terra santa mas nós gostamos muito do senhor aqui nessa cadeira aqui dirigindo esse programa estamos de volta estamos de volta Fabiano obrigado meu irmão pastor eu que agradeço que Deus abençoe maravilha você já sabe despedir em japonês ou em latim alguma coisa não sabe eu acho que é sayonara né é verdade eu acho quantos quilos quantos quilos 98 e 800 é sério sério parabéns Fabiano obrigado parabéns porque esses dias estavam 109 não foi é comecei dia 28 de fevereiro com 109 quilos caramba 98 e uns quebradinhos quase é então 10 quilos 10 quilos maravilha parabéns é isso aí estou ficando por aqui minha gente vem aí Jeremias Neto depois vem o pastor Erivaldo Jesus hoje tem o pastor Paulo também o programa a programação aqui é bênção um grande abraço a todos fiquem com Deus amanhã a gente volta tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele fica por aqui crescendo na fé mais um programa que te faz crescer no conhecimento da palavra de Deus da musical FM ZYB 930 Rádio Musical FM